Música Mais um golo de Júlio Tavares ao serviço do Al-Faysali FC. Depois de ter marcado ao Al-Batina em jogo de estreia na primeira liga da Arábia Saudita, o avançado internacional calverdiano apontou aos 19 minutos o golo que empatou o jogo a uma bola com Al-Oeda. Virei a mais tarde assistir para o 2 a 1 a favor do Al-Faysali FC. A equipa do calverdiano ocupa o segundo posto da prova com 7 pontos. A equipa do calverdiano ocupa o segundo posto da prova com 7 pontos. A equipa do calverdiano ocupa o segundo posto da prova com 8 pontos. Obrigado.